Olá, estamos começando mais um Momento SEI. Hoje vamos ver uma das funcionalidades mais simples do SEI, a função de recebimento do processo. Vamos à tela. Na tela inicial do SEI, há uma lista específica de processos recebidos. Aqui aparece a lista de processos que foram encaminhados para o seu setor. Em cor preta, estão os que já foram acessados por algum usuário do setor. Logo, já constam como recebidos. Em cor azul, estão os que foram acessados pelo usuário logado no momento, o que quer dizer que também já foram recebidos. E em vermelho, estão os processos que foram encaminhados para o seu setor, mas que ainda não foram abertos por ninguém. E, consequentemente, não constam na tramitação como recebidos. Vamos receber um deles? Para receber um processo no SEI, basta clicar em cima do número do processo. E pronto! A partir do momento em que você clicar no processo, ele consta como recebido pela sua unidade. Quer ver? Clique em cima da opção Consultar andamento. Aqui embaixo da árvore do processo. Viu só? Aqui aparece todo o histórico detalhado da tramitação do processo. Por onde ele passou, quem abriu o processo, quem enviou, quem recebeu, com data e horário, entre outras informações. E aí, voltando para a tela inicial de Controle de Processos, você observará que agora o número do processo não se encontra mais na cor vermelha, e sim na cor azul. Prático, né? Lembre-se, de acordo com o artigo 49 do Ato da Mesa 230, de 26 de maio de 2021, é considerada omissão do recebimento se um processo recebido não for aberto em até dois dias úteis do seu encaminhamento. Portanto, acompanhe seus processos no SEI diariamente. Agora, você já sabe como receber um processo que foi enviado ao seu setor. Então, até o próximo Momento SEI!